Eu vou começar falando, então, quem tem direito à vacina da hepatite, né? Muitas vezes eu recebo perguntas em relação a isso, né? Ah, o paciente, ele não tem nenhuma doença crônica, não está dentro da faixa etária, né, das crianças, tem que fazer vacina e isso é muito básico, que hoje no nosso dia a dia, na sala de vacina, isso é uma rotina estabelecida, pacientes que chegam sem a vacinação, a gente faz o esquema. E realmente, assim, a criança, ela vai tomar quando ela nascer e aí segue o esquema com a pentavalente, né? Mais três doses na rotina. O adulto também que não tiver esquema, que não tiver carteirinha, não tiver comprovação, então aí feito três doses, então 0, 30 e 180 dias. As gestantes também fazem parte, né? O adulto em geral, na verdade, não tem um limite, ela é pra qualquer idade. Então, assim, realmente não tem limites, tá? Então, pode fazer tranquilamente, pode fazer sem medo, porque é uma vacina que está muito já estabelecida ali na nossa rotina. Uma seguidora me perguntou, assim, por que que não podemos fazer a vacina da hepatite B, o bicotão? E aí, cai naquela questão, assim, ó. Vou explicar um pouquinho pra vocês. Existem algumas vacinas que a gente chama de lipossolúveis. São aquelas vacinas que elas têm um melhor aproveitamento, um melhor desenvolvimento ali de todo o processo no tecido subcutâneo. Tem outras vacinas que elas vão ter uma melhor absorção, um melhor desempenho no tecido intramuscular. Existem algumas vacinas que realmente você não pode fazer subcutâneo. Não é o caso da hepatite, tá? A hepatite, a recomendação é que seja feita intramuscular, de preferência intramuscular profundo, pra não acontecer de ficar tão superficial e ter uma resposta imunológica não muito boa. Mas não é proibido, tá? A gente pode fazer. Como, por exemplo, em caso de paciente que tem discrasia. Então, a gente pode fazer um subcutâneo, a hepatite. Mas tem uma questão aí. Por ela ser uma vacina que ela tem um melhor aproveitamento, que o resultado dela, né? Da imunogenicidade, do processo de produção de células de defesa. Ele responde melhor no tecido intramuscular. Quando você fizer ela subcutâneo, você vai ter uma resposta não tão boa quanto seria se tivesse feito intramuscular. Então, se você fizer subcutâneo, não vai ter uma resposta tão boa quanto se fizesse intramuscular. Mas, nesse caso em específico de discrasia, a gente usa, então, a vacina subcutânea. Tá bom? Então, não é que seja proibido. É recomendado, fortemente recomendado, que seja feito em intramuscular. E, de preferência, intramuscular profundo, pra ter um melhor resultado. Ok? Vamos lá pra uma outra pergunta também, ó. Uma aluna trouxe uma carteira de vacina pra discussão. Era uma gestante que tinha tomado duas doses da vacina, da hepatite, mas que não tinha terminado o esquema, né? Então, ela tomou duas doses na adolescência dela e não voltou mais pra tomar a terceira dose. Provavelmente, já era uma recuperação de esquema ou, então, perdeu a carteirinha e teve que fazer uma carteirinha nova. Porque o adolescente, ele, assim, provavelmente, ele tomou na infância, né? E aí, se ela tá tendo que tomar na adolescência, né? Se ela teve que tomar na adolescência, é porque ou perdeu esse cartão ou, então, realmente não tinha tomado. Mas é bem difícil, né? Hoje em dia, a gente, assim, o índice, né? De crianças que não têm acesso a essa vacinação, que é a vacina básica, né? Mas, vamos lá. Ela tinha tomado, então, a gestante tinha tomado duas doses e não voltou pra fazer a terceira dose. E isso daí já tinha passado 10 anos, né? Já se passaram 10 anos. E ela queria saber o que que podia ser feito. Se ela começava um esquema novo pra essa gestante ou se ela dava continuidade. E é muito comum esse questionamento, porque as pessoas falam assim, ah, mas tem muito tempo já, já perdeu a validade, essa vacina, não pode fazer mais. Agora tem que começar do zero. Então, eu já vi e já ouvi muito sobre isso. E aí, eu discordo, e não só eu, né? Quanto o próprio Programa Nacional de Imunização, ele traz essa orientação de que não deve iniciar o esquema. Essa vacina que o paciente já tomou, a primeira e a segunda dose, ela gerou uma resposta imunológica nesse paciente. Essa resposta, ela não acabou, porque ele não voltou pra tomar a terceira dose. As doses, elas funcionam assim, você toma a primeira dose, seu sistema, ele começa num processo de produção, ele vai lá e produz uma quantidade de células de defesa. Com o tempo, começa a diminuir, começa a cair essa quantidade. E aí, você faz a segunda dose pra reativar e aumentar esse pico. Se você não faz a terceira dose, não quer dizer que porque a pessoa não tomou a terceira dose que perdeu tudo que aconteceu antes, não, tá ali, né? As células de memória, elas estão lá e elas vão fazer a proteção. Talvez não tão eficiente quanto se tivesse tomado a terceira dose. Então, eu não posso ignorar isso. Eu não posso simplesmente fazer de conta que não existiu essa vacinação. E aí, começar tudo do zero, é totalmente desnecessário. Então, a gente vai lá e faz a terceira dose desse paciente, da gestante ou do adulto, enfim. A gente coloca essa carteirinha em dia, mas não iniciando o esquema, e sim completando um esquema que já existe, independente do tempo que ela tenha tomado, tá bom? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento pra não fazer vacina desnecessário, né? E não iniciar, e até desestimular o paciente a não concluir um esquema. Que uma única dose já colocaria em dia o esquema que ele já tinha prévio, ok? Vamos lá. Eu recebo também algumas perguntas em relação ao esquema especial, né? Ah, e que momento que eu posso fazer o esquema especial de vacina de hepatite? Então, assim, na nossa rotina, as vacinas são feitas três doses, 0,5 ml ou 1 ml, dependendo da idade do laboratório produtor, né? E acabou, fechou o esquema, né? Só que acontece, quando a gente tem casos, por exemplo, de pacientes que é renal crônico, tratamento pra neoplasia, A gente tem pacientes que faz transplante de medula óssea, transplante de órgãos, HIV, que é paciente imunodeficiente. Então, esses casos, o organismo, ele não vai responder da mesma forma que um organismo que não estão passando por esse processo, tá? Então, quando eu tenho essas categorias, elas estão com o sistema imunológico comprometidos, e a resposta imunológica, ela vai ser mais baixa. Portanto, eu preciso fazer um aporte maior, eu preciso fazer doses maiores, tanto em ml, né? Então, eu vou trabalhar com a dose dobrada, ou como ampliando essa dose. Então, os pacientes, nessas condições, eles vão tomar quatro doses de vacina, e aí a gente faz a dose dobrada de acordo com a idade, de acordo com o laboratório, tá? Então, o esquema especial, ele vai funcionar basicamente pra esses pacientes. São sinais crônicos, pacientes que fazem tratamento pra neoplasia, HIV e transplante de órgãos sólidos, tá bom? Nem de medula óssea, de órgãos sólidos mesmo, que é diferente. Vamos lá. Qual a dose para cada idade, né? A gente sabe, a gente trabalha em sala de vacina, a gente sabe que tem laboratórios diferentes, com orientações, né, indicações vacinais diferentes um do outro. Então, a gente trabalha, não sei no município de vocês, na unidade de vocês, mas o próprio ministério, ele acaba distribuindo vacinas de quatro laboratórios. Então, a gente tem aí, em relação à dosagem, do laboratório Butantan e do Serum, ele vai trabalhar com os pacientes a partir de 1 ml, pra fazer a dosagem de 1 ml a partir de 20 anos. Então, se você receber um paciente até 19 anos, 11 meses e 29 dias, você vai fazer 0,5 ml. A partir de 20 anos, se a sua vacina for do Butantan e do Serum, você vai usar a partir de 20 anos 1 ml. Agora, a gente tem um laboratório LG e tem o da Sanofi, que ele trabalha 1 ml a partir de 16 anos. Então, é bem importante você ter esse conhecimento, verificar na sua geladeira qual é o laboratório que você trabalha, pra que não faça uma dose errada, né, que não faça uma dose menor ou uma dose maior naquele paciente que ele vai estar fora aí da idade recomendada, tá bom? Então, depois, amanhã, dá uma olhadinha lá, o que vocês têm na rotina de vocês e vê se tá de acordo, tá bom? Então, Butantan e Serum, a partir de 20 anos, LG e Sanofi, a partir de 16 anos, ok? Deixa eu me ver aqui, que temos mais perguntas. Quais são as validades das vacinas de hepatite B? Então, é uma outra questão também. A gente que trabalha em sala de vacina, a gente sabe que cada vacina, ela tem uma validade. Então, nós vamos ter vacina que vai ter validade de horas. A gente tem vacina que tem validade de dias, 7 dias, 5 dias, 7 dias, 15 dias, 28 dias, enfim. Cada vacina, ela tem uma orientação. E no caso da hepatite, a gente também vai ter essa questão em relação ao laboratório, porque cada laboratório, ele traz aí uma orientação em relação a isso, né? Então, a gente trabalha com o Butantan, com o Serum da Índia, com o Sanofi e o LG, né? São 4 laboratórios. E aí, o Sanofi, ele trabalha com uma validade de 10 dias, tá? Depois de aberto, todos os frascos que forem abertos precisam ser identificados, anotados a data direitinho de abertura, quem abriu e qual o horário. Isso é muito importante, tá, gente? Às vezes, eu trabalho na sala de vacina, eu trabalho sozinha. Então, eu já sei que eu abri, eu abro toda segunda-feira, e eu sei que, por exemplo, né? Eu falo, ah, mas se essa vacina tem validade a cada 7 dias, por exemplo. Então, toda segunda-feira eu abro um frasco novo. Tá, mas eu posso faltar, eu posso estar de férias, eu posso precisar ir ao médico, pode acontecer algum problema e eu ter que sair antes. E aí, o colega que entra na sala, ele não tem como saber quando foi que eu abri, né? Qual foi a data, se tá na validade. Então, não é pra pensar que a sala é um monopólio, né? Que você trabalha ali sozinho e que nunca vai precisar da informação pra outra pessoa. Até mesmo pra você, porque às vezes o tempo passa tão depressa, a gente acaba, às vezes, se confundindo. Então, tem que ter anotado no frasco qual é a data que você abriu, qual é o horário e quem abriu, tá bom? Então, no caso da Sanofi, são 10 dias a validade. O Butantan, ele trabalha com 15 dias. E o LG e o Serum, eles trabalham com 28 dias. Então, realmente, são validades bem diferentes, né? E é muito importante que a gente conheça cada uma delas, né? Então, verifiquem qual que é o laboratório que vocês estão trabalhando no dia a dia de vocês pra poder não acontecer de fazer vacina fora da validade, ok? Vamos lá pra próxima pergunta. Sobre o atraso da hepatite B dose 2, qual é o intervalo? O que que acontece? Assim, a gente, quando começa um esquema vacinal, a gente traz, a gente anota, né, a primeira dose, retorno pra 30 dias, e depois o retorno pra 180 dias a partir da primeira dose. Então, esse é o esquema. Então, esse paciente, ele vai ter um intervalo aí entre a segunda e terceira dose, em torno de 5 meses, né? Porque se eu fizer com 30 dias a segunda, a terceira vai ser 6 meses após a primeira, então, teoricamente, seria 5 meses. Mas, às vezes, o paciente toma a vacina na primeira dose e some, desaparece, não volta mais, ou se volta, volta super atrasado. Então, é muito importante pra gente conhecer esse esquema alternativo, né? Então, se o paciente chegar pra gente e colocar, chegar com um atraso aí, por exemplo, um ano, vamos dizer, 6 meses, 10 meses de atraso, como que a gente faz pra atrasar isso se a gente tinha como referência 180 dias a partir da primeira dose? A gente vai fazer a vacina no dia que ele chegar, e aí a gente vai marcar o retorno pra 60 dias. Então, a gente vai trabalhar com essa margem. A gente ignora essa data de agendamento anterior, né? Se ele chegou pra você e tiver mais que 5 meses, né, da última dose, a gente vai marcar o retorno dele pra... Desculpa, mais que 5 meses da dose, da primeira dose, a gente vai marcar, então, o retorno dele pra 60 dias, tá? Porque aí, no caso, passou desse prazo, já não importa mais quando foi a primeira dose. A gente vai trabalhar com esse esquema já direto de 60 dias. Então, eu faço a segunda dose e marco o retorno, então, pra 60 dias, ok? A vacina do botantano frasco vem dizendo que é de 10 dias. É, pode haver algumas modificações, é importante a gente estar bastante atento, né? Pelo manual, né, manual da sala de vacina, né, o guia prático de trabalho em sala de vacina, ela ainda mantém 15, mas essas alterações, elas são constantes. Então, é bom sempre estar observando. Às vezes, a validade, ela vem com o tempo reduzido, às vezes, eles acabam ampliando. Nós tivemos bastante questionamento, esses tempos atrás, em relação à vacina de febre amarela, que tava tendo uma ampliação, né? Até o próprio COVID também, nós tivemos uma ampliação dessa validade e surgiu muita polêmica. Então, assim, vacina não é uma coisa estática, né? Então, as modificações, elas são constantes. E a gente que tá em sala de vacina tem que estar atento todos os dias a essas modificações. Eu fico vendo lá no grupo que eu tenho com os alunos, a gente tem um grupo, uma comunidade mesmo ali, né? De se ajudar mesmo. E a troca que a gente tem no dia a dia é muito interessante, porque as informações, elas chegam. Muitas vezes, ela chega via ministério pra os estados, mas não são repassados de forma eficaz pros municípios. Muitas vezes, a gente fica sabendo dentro do próprio grupo, porque tem um município que recebeu, outro município não recebeu. E eles mesmo, entre eles, falam Nossa, mas essa informação não chegou aqui ainda. Inclusive, tem um aluno que tá aí, eu nem sei se ele ainda tá agora na live, mas essa semana mesmo, nós tivemos um questionamento em relação a meningocê para os profissionais da enfermagem, né? Profissionais, na verdade, da saúde. E aí, ele falou Não, mas aqui no meu município ainda nós não estamos fazendo, nós não recebemos, a própria coordenação ainda não recebeu. E tem municípios que já estão aplicando. Então, às vezes, a informação, ela muda e aí ela não chega em tempo hábil ou ela não chega da forma que deveria. E é importante a gente entender se é algo provisório, né? Essa validade, ou se é algo que realmente vai dar continuidade. Então, toda mudança que tem, né? Toda orientação, ela vem documentada, é sempre bom ler com muita atenção. Porque até os documentos, né? Essa, só fugindo um pouquinho do assunto que a gente tá falando de hepatite B, mas essa nota técnica nova que saiu agora da meningocê, fazendo essa ampliação, né? e para os profissionais da saúde. E... Ah, ele tá aí, o Sandro. Foi eu que falei sobre a meningocê. Sim, legal. Então, não é assim, Sandro, que acontece? Muitas vezes acontece. Chega pra um município, dentro do mesmo estado, às vezes nem chega pro estado. E os outros estados já estão trabalhando. Infelizmente, é bem assim mesmo. E aí, até surgiu um questionamento na nossa aula ao vivo. Eu tava dando uma aula ao vivo pros alunos e aí surgiu um questionamento, porque tinha um município que ele tinha recebido uma orientação de fazer o esquema vacinal da meningocê de forma diferente. Mas tava muito mais relacionado à forma de interpretação da leitura da nota técnica. Então, isso pode acontecer, né? Porque, às vezes, vem trazendo tanta informação ali na nota, ela vem trazendo de forma, às vezes, até muito detalhada, que se a gente não se atém ao realmente, assim, ao que realmente é a informação, a gente acaba misturando. E aí, ele trouxe a informação de uma forma que a pessoa entendeu que deveria fazer um esquema alternativo. Então, acabou gerando, né, todo esse questionamento e a gente discutiu a situação ali. Enfim, então, a vacina muda demais e a interpretação também vai fazer com que a gente tome decisões ou que a gente mude ali a nossa rotina, só que a gente tem que saber se é algo provisório ou se é algo efetivo, ok? Menegocê é para todos os profissionais da saúde. Então, o que eles disseram é que eles iam usar as informações, né, baseadas da influência, da campanha da influência. Então, quando ele trabalha com o quadro, né, de profissionais da saúde e da influência, ele engloba todos os profissionais. Então, a própria nota, ela traz isso, né, que o contingente de profissionais da saúde que seria utilizado seria o da influência. Então, quando você volta no manual da influência, que você volta lá no informe técnico, aí ele traz todas as categorias que estão diretamente ligadas ali ao atendimento do paciente. Às vezes, não diretamente no cuidado, mas no atendimento, como recepcionistas, como motoristas, né, que às vezes transportam os pacientes, porteiro, enfim. Tem uma série ali de profissionais e ficou meio em aberto isso, né? O que dá a ideia de quem são os profissionais é quando eles falam que eles usaram como margem para calcular o tanto de vacina seria o contingente que é colocado lá, né, na campanha da influência, tá? Mas aí tem que ver cada município, tem que ver, vocês têm que ver junto ao município de vocês e ver junto ao estado como que vai ser feito. Por quê? Vai depender também da quantidade de vacina. Porque muitas vezes o Ministério fala, ah, nós vamos disponibilizar doses, só que as coisas não chegam assim de imediato. Às vezes o papel chega, tá lá na frente, mas a dose às vezes ainda demora para chegar. Então, tem que ver junto ao serviço de saúde, né, a coordenação ou supervisão, verificar se vai ter disponibilidade dessa vacina, como vai ser feito, se vão priorizar alguns profissionais primeiro e depois outras categorias, enfim, tá bom? O Ministério, ele lança algumas coisas, mas cada município e estado, além de que tem uma realidade diferente, também tem autonomia para tomar algumas decisões, tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui, mais perguntas. Em quais casos eu posso repetir? Ah, essa pergunta eu recebi hoje de manhã, bem cedinho. Bem cedinho. Na verdade, eu recebi essa pergunta ontem à noite, eu até respondi à noite, hoje de manhã eu recebi o agradecimento. Em quais casos eu posso repetir o esquema de hepatite B para os casos que não soroconverteram? Aí a pessoa ainda fala assim, sei que os tatuadores, manicures e profissionais de saúde podem repetir uma vez e gestante. Então, o que acontece em relação à soroconversão? A gente tem uma questão aí. Muitas vezes o paciente toma a vacina, mas tomar a vacina não é sinônimo de estar imunizado, tá? Eu tomo a vacina, eu recebo lá a agulhada, né, no meu braço, a vacina tá ali, o corpo vai trabalhar. Muitas vezes a resposta imunológica, ela não é tão boa quanto deveria, né, e acaba que o meu corpo não soroconverte, não produz células de defesa tão bom quanto deveria. Então, na vacina da hepatite também pode acontecer, em todas as vacinas, tá? Mas ela tem, ela normalmente tem uma soroconversão muito boa, mas às vezes pode acontecer por algum motivo. Ou tá relacionado aí a armazenamento de vacina, alteração de temperatura, erro de técnica, ou o sistema imunológico que não responde tão bem, enfim. São vários fatores que podem ocasionar, então, esse problema com a soroconversão. Mas ela quer saber quais são os profissionais, né, que a gente pode repetir. E aí, o que eu trago de orientação é assim. As pessoas, elas devem tomar três doses de vacina, tá? Essa é a nossa rotina. A gente faz três doses e aí a gente torce pra que faça a soroconversão. Não é uma prática de rotina a gente ficar realizando sorologia pra verificar se o anti-HBS ficou bom, se tá no nível certo, no nível correto de proteção. Mas existem algumas situações que eles são dosados. É importante, assim, os profissionais, por exemplo, profissionais que têm um risco aumentado, como ela mesmo trouxe, os tatuadores, as manicures, os profissionais de saúde. Então, essas pessoas, elas têm um risco aumentado. Então, é importante que tomem a vacina e que faça uma sorologia aí, né, um anti-HBS pra poder dosar e verificar se realmente eles estão protegidos. Só que não é uma prática do dia a dia. A gente percebe que isso não acontece com tanta frequência. Mas, no caso das gestantes, a gente tem a situação que no pré-natal, né, a gente já pede o exame de anti-HBS. E muitas vezes, vem uma resposta negativa, vem dizendo que aquela paciente, ela não tem uma proteção, aquela gestante, ela não tem uma proteção contra a hepatite. E aí, o que acontece? Aí, às vezes, você vai lá e começa um esquema tudo de novo. O que pode acontecer é se esse exame, ele foi feito dentro de 30 a 60 dias e deu um anti-HBS baixo, nesse caso, aí sim tem uma recomendação de se fazer, novamente, um esquema completo de três doses. Agora, se por acaso, essa sorologia, ela foi feita com mais de 60 dias, o sistema imunológico já fez todo o trabalho que tinha que fazer, já produziu todos aqueles anticorpos detectáveis, mas esse nível, ele já caiu, ele já diminuiu. Então, quando eu faço uma sorologia com um tempo muito longo depois da vacina, pode ser que esse exame, ele venha negativo, ele venha não reagente, ele venha com um resultado de anti-HBS abaixo de 10 unidades internacionais por ml, que isso quer dizer o quê? Que essa pessoa não está protegida. Mas, muitas vezes, não é bem isso, não é bem assim. Não quer dizer que ela não esteja protegida, quer dizer que a quantidade de anticorpos detectáveis ali no sangue está muito baixo, porém, a memória imunológica dela está mantida. O organismo foi lá e registrou a vacina, criou celas de defesa, protegeu, está lá registrado, está carimbado lá e registrado. Se aparecer o vírus, ele vai lá e vai atacar. Mas, os anticorpos circulantes, ele deu aquele pico, né, e depois desse período ele caiu. Se a dosagem do anti-HBS não foi feita nesse período, vai dar negativo. Então, o que a gente faz? Se for mais que 60 dias que foi feito esse exame, então, faz uma dose da vacina e aí pede para repetir o exame entre 30, no máximo 60 dias. Por quê? Se existir uma memória imunológica, ela vai ser reativada, esses anticorpos circulantes vão subir e aí o exame vai conseguir mostrar isso, tá? Vai dizer, olha, tá aqui, tá positivo, esse paciente tá protegido. E aí, você não precisa refazer o esquema todo. Agora, se por acaso essa sorologia, esse anti-HBS que fizer depois dos 30 dias der negativo ou der muito baixo, então, precisa terminar o esquema para tentar fazer, então, uma nova soroconversão. Tá bom? Então, isso é um erro que acontece muitas vezes, a gente fazer o anti-HBS com prazo muito estendido da data que foi feita a vacina para a data do exame. E aí, dá um falso negativo. A gente acha que essa pessoa não está protegida e ela está protegida, porém, os anticorpos circulantes estão reduzidos. Ok? Alguma dúvida sobre hepatite? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? A nossa live de hoje foi basicamente sobre hepatite mesmo. O que eu queria trazer para vocês eram esses questionamentos que acontecem aí e que, às vezes, acaba deixando a gente no dia a dia um pouco confuso ou um pouco preocupados em relação à prática da vacinação. Se vocês não tiverem mais nada, o que eu tinha para passar era isso. Semana que vem, na quarta-feira, eu venho novamente para conversar com vocês. se tiverem alguma sugestão de live, eu recebo, às vezes, algumas sugestões. Então, o que eu vejo que são assuntos que são muito pedidos, eu acabo trazendo porque eu acho que é uma situação que a gente tem que trazer um interesse maior, um interesse de muitas pessoas e aí eu acabo trazendo. Se vocês tiverem sugestões, pode mandar. Quando eu abro caixinha de perguntas, pode mandar lá como sugestão que assim que der, eu trago nas lives, tá bom, gente? E qualquer dúvida que tiverem também, pode mandar lá no meu direct que eu respondo. Às vezes, eu não respondo logo em seguida, mas eu acabo respondendo, tá bom? E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, um ótimo descanso. Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre a vacina da hepatite B. Fiquem com Deus. Um beijo enorme, viu? Tchau, tchau para vocês.